Bora te atualizar sobre as últimas do mercado do Palmeiras, vem o Giovani Gonzalez, Samir tem chance e o Camisa 9. No vídeo de hoje do canal do Nicola te atualizo também sobre as tentativas do Flamengo para comprar de forma antecipada o Thiago Maia junto ao Lille. E essa história de que Felipe Coutinho pode contar com a ajuda de investidores para jogar no São Paulo? Para completar tem informação importante sobre o Corinthians, uma lista de 11 atletas cujos contratos terminam nessa temporada e estão ligados ao Timão. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro interessado em Godin, ex-zagueiro do Atlético de Madrid e um dos principais da posição durante mais de uma década. Para fechar, novidades importantes sobre o Cruzeiro que anunciou seu novo diretor executivo de futebol e está atrás de um ponta que fez sucesso na Série B de 2021. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar Jorge Nicola, jornalista esportivo e criei esse canal para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Para não perder nada sobre o mercado, transferências, bastidores, finanças, salários e muito mais é fácil. É só clicar nesse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Ah, queria dar só mais um toque. A gente criou há pouco mais de um mês um canal de cortes em que a gente separa os principais trechos de entrevistas, das lives e também dos vídeos. Para você não perder conteúdo algum, vou deixar na descrição desse vídeo o link do canal de cortes e clica lá, se inscreve e ativa as notificações. Beleza? Bom, bora começar com o tradicional giro de notícias e contar que Thiago Silva, em jogador da seleção, é bem capaz que esteja na próxima Copa do Mundo. Renovou seu contrato com o Chelsea. O atual vínculo terminaria em junho desse ano. O Chelsea decidiu estender esse vínculo até junho de 2023. Ou seja, o Thiago Silva, que é titular absoluto, tem mais um ano e meio garantido com a camisa dos Blues. Thiago Silva, que pode ser adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes. Bora contar sobre o Santos, que desistiu da contratação do meio atacante Natan, que pertence ao Atlético Mineiro. Natan está bem perto de virar reforço do Fluminense. O Fluminense aumentou sua proposta, está disposto a pagar mais do que os R$ 400 mil por mês, a que tinha direito Natan com a camisa do Gal. Diante dessa mais uma derrota no mercado, o Santos não descarta a contratação de Ricardo Goulart. Embora talvez seja o mais difícil dos meias pretendidos. Santos que não conseguiu, por exemplo, fechar com o Rodriguinho. Santos que acabou batendo na trava em relação ao Natan. Sonha com o Ricardo Goulart, que recentemente recebeu proposta milionária do Fluminense. E acabou dizendo ou não, as chances de o Peixe contratar o Ricardo Goulart são bem pequenas. Seguindo com o giro, bora contar a respeito da Copa São Paulo de Juniores. Botafogo estreou com o pé direito na tarde dessa segunda-feira com vitória folgada. Botafogo, Esporte e Atlético Mineiro são os grandes que estrearam com vitória até agora na Copinha. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está bem perto de anunciar mais um reforço. O atacante Vagninho, você lembra dele? Jogou a Série B da temporada passada pelo Curitiba, fez uma boa temporada na Série B. Foram 34 jogos, 9 gols e 2 assistências. O contrato dele acabou em 31 de dezembro. Coxa tentou renovar, mas acabou esbarrando na pedida salarial. Vagninho está livre e desembarcou nessa segunda-feira em Belo Horizonte para tentar acertar os últimos detalhes e ser anunciado como reforço do Cruzeiro após estar atrás de jogadores de velocidade. E o Vagninho pode ser uma boa alternativa. Essa informação a respeito do interesse do Cruzeiro foi divulgada em primeiro lugar pelo 1-2 Esportes do Paraná. Na temporada de 2021, incluindo também outras competições, Vagninho disputou 48 jogos, foram 11 gols e 2 assistências. Antes de mudar de assunto, só mais duas sobre o Cruzeiro. O Pesolano, técnico uruguaio que está bem perto de virar reforço do Cruzeiro. A negociação encaminhou ainda mais nas últimas horas e o anúncio vai acontecer a qualquer momento. Por falar em anúncio, Pedro Martins, que era o vice-presidente de competições da Federação Paulista, agora é de forma oficial o novo diretor executivo de futebol do Cruzeiro. O anúncio ocorreu na tarde dessa segunda-feira. Quero falar agora sobre o rival do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, que está interessado em Godin. Zagueiro uruguaio de 35 anos de idade. Informação da Rádio Itatia é da conta de que o Galo já entrou em contato com o Cagliari e avançou nas tratativas. A ideia é trazer o Godin para substituir o Júnior Alonso. Zagueiro paraguaio que, nessa semana, pode definir sua saída para o Krasnodar. A expectativa de dirigentes do Galo é de que um representante do Krasnodar desembarque ao longo dessa semana em Belo Horizonte para fechar os últimos detalhes da compra do zagueiro paraguaio de 29 anos, algo na casa dos 8 milhões de euros. Parte dessa grana vai ser investida para contratar o Godin, que está no Cagliari. O time é o penúltimo colocado do campeonato italiano e o Godin acabou não vingando. Foram 11 jogos na temporada, 9 como titular, 2 como reserva. A avaliação dos dirigentes do Cagliari é de que o Godin é muito caro para a atual realidade do clube. Então, é possível até que o Cagliari nem crie muitas dificuldades para liberar o zagueiro uruguaio, que é mais lento do que o Júnior Alonso, mas tem uma imposição enorme. O cara é gigante, currículo extraordinário, passagens por Atlético de Madrid e Inter de Milão também. Antes de mudar de assunto, só contar que o Atlético não pretende negociar Júnior Alonso e Natan Silva. A ideia é vender um ou outro. Aquele que tiver a melhor proposta, aquele que tiver as melhores condições do negócio vai acabar saindo. Embora não dê para descartar que as duas negociações sejam fechadas, especialmente se a proposta pelo Natan Silva, que vem da Itália, melhorar. Hoje o Galo tem 8 milhões de euros pelo Júnior Alonso e 6 milhões de euros pelo Natan Silva. Bora falar agora a respeito de Felipe Coutinho nessa segunda-feira, ou melhor, nesse domingo, durante a live do Nicola aqui no YouTube, um membro do canal, o Luba Sampaio, perguntou sobre a possibilidade de o Coutinho ser contratado pelo Tricolor. Especulação que começou nas redes sociais e tem um monte de gente agora metida a jornalista dando um monte de informação. É aí que cabe a gente, como jornalista, tentar checar essa história. Mandei a mensagem do Luba Sampaio para o presidente do São Paulo, para o Júlio Casares, e perguntei se existe alguma negociação, alguma novidade, se o São Paulo busca um investidor para ajudar nos pagamentos do Coutinho, cara que ganha 8 milhões de reais por mês livres de impostos com a camisa do Barcelona. Ele já deixou bem claro que gostaria de voltar ao Brasil, o Barça também está louco para se livrar dele. A questão é como solucionar essa questão financeira, essa equação matemática de muitos zeros. Pois bem, falei com o Júlio Casares e o Júlio assegurou que não existe absolutamente nada envolvendo o Coutinho e São Paulo. Tratou essa história como uma grande mentira, nunca conversou a respeito do Coutinho, o São Paulo passa por enormes dificuldades financeiras e nem em sonhos vai conseguir contratar o meio atacante que resolveria os problemas de quase ou de todos os times do futebol brasileiro, né? Ah, mas não está dando certo nem no Barcelona atual, verdade. Mas a realidade do Barcelona atual é melhor do que a realidade de quase todos os nossos clubes. Tenho certeza absoluta que se o Coutinho viesse ao Brasil, ele entregaria enorme qualidade para o time que o contratasse. Contei para vocês nos últimos dias que o pessoal do Flamengo entrou em contato com o Juliano Bertolucci para buscar mais informações a respeito do tema, sem proposta. A ideia dos clubes brasileiros é aguardar. Como é que o Coutinho e o Barcelona vão se arranjar em relação a essa situação? O Barcelona topa pagar quanto pela liberação do atleta? O Coutinho está disposto a abrir mão de quanto? Quantos milhões? Tudo na casa dos milhões. Senão, não vai haver negócio, tá? Seguindo por aqui, quero contar agora a respeito do Corinthians, que tem 11 jogadores em fim de contrato daqui até 31 de dezembro. Já estamos em 2022 e aí não vai perder as contas. Desses 11, 10 atletas têm contrato até o último dia do ano. São eles o Cássio, o Fagner, o Gil, o Fábio Santos, o Danilo Avelar, o Ramiro, o Gabriel, o Rony, o Tiaguinho e o Juan Oliveira. De todos esses, aqueles com menos espaço no elenco são o Tiaguinho e o Rony Oliveira, e o Juan Oliveira, perdão, com a observação de que o Ramiro está emprestado e que o Avelar está sendo negociado, tudo por causa daquela questão envolvendo o ato racista. O Cássio, o Fagner e o Gil são titulares absolutos. Incluso o Fábio Santos tem se revezado na condição de titular e o Gabriel joga com bastante frequência. A ideia do Corinthians é o mais rápido possível estender os contratos do Cássio e do Fagner. Essas negociações chegaram a estar bem avançadas no finalzinho da temporada passada. Acabou que não houve o registro dos contratos. Então se você entrar no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF hoje, vai constar que os contratos do Cássio e do Fagner terminam em dezembro. A partir da metade do ano, caso não renovem, eles poderiam assinar um pré-contrato com qualquer outro clube para, a partir de 1º de janeiro, trocarem o timão por qualquer outra agremiação. Ficou faltando falar sobre o 11º jogador cujo contrato termina. Trata-se do João Pedro, lateral direito, que chegou junto do Roger Guedes. Você vai lembrar que ele veio como um contrapesso. É jogador empresariado pelo Paulo Ptombeira. O João Pedro não fazia parte dos planos do Corinthians. De qualquer forma, foi contratado. O vínculo dele termina na metade do ano, em junho de 2022. É natural, até pela falta de oportunidades, que o João Pedro acabe sendo liberado assim que esse contrato terminar. Qual desses atletas você manteria? Quem não dá para abrir mão, em hipótese alguma, use espaço para comentários para deixar a sua opinião. Antes de mudar de assunto, só mais duas, mais uma informação do Corinthians. Contar que o Cauê, que estava emprestado ao Timão até março, não ficará nem para a disputa da Copinha. Vocês vão lembrar o Cauê, centroavante, que chegou a jogar o Campeonato Paulista pelo time principal, depois foi rebaixado para o time sub-20 e até fez um bom campeonato brasileiro. O Corinthians decidiu que não vai comprá-lo, precisaria pagar 2 milhões de reais por 40% dos direitos econômicos. O Corinthians devolveu o Cauê para o Novo Horizontino, que está o negociando com um time chamado Lomel. Você já ouviu falar, é um time belga que faz parte do Grupo City. E aí a curiosidade é que o Corinthians busca centroavante e ignorou a presença do atacante que estava na própria base, até no elenco profissional. E o Lomel, que é um time do Grupo City, não só olhou, como acabou contratando o atleta, porque tem a impressão de que ele pode fazer bastante sucesso a médio e longo prazo. Quero falar agora a respeito do Flamengo com informação exclusiva. Hoje eu estava conversando com uma pessoa próxima ao Thiago Maia, e essa pessoa me assegurou que o Flamengo está acelerando o processo de compra do volante junto ao Lille. Ele está emprestado até a metade da temporada e ficou combinado entre as partes que se o Flamengo quiser comprar jogador em definitivo precisa pagar 6 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Flamengo está convencido de que o Thiago Maia vai dar a volta por cima. Ele passou por um processo cirúrgico, ficou um longo tempo fora, e assim que tiver a oportunidade de uma sequência de jogos, vai ser peça fundamental. Jogador de só 24 anos de idade. Qual que é a estratégia do Flamengo? Aproveitar o momento de baixa do atleta para tentar convencer o Lille a vender o jogador por um valor menor do que esses 6 milhões de euros. A proposta do Flamengo feita ao clube francês gira na casa dos 4 milhões de euros ou mais ou menos 26 milhões de reais que seriam pagos de forma parcelada. Esse valor por 50% dos direitos econômicos. O Lille também poderia ganhar lá na frente se o Thiago se valorizasse e fosse negociado com o clube do exterior. O time francês teria direito a metade da grana garantida com a transferência para o exterior. Na temporada passada, o Thiago Maia disputou 31 jogos, fez dois gols. Na atual temporada, fazendo toda a pré-temporada junto dos atletas, a expectativa é de que ele assuma a condição de titular absoluto. Tem potencial para isso. Antes de mudar de assunto, só mais duas sobre o Flamengo. A Sky Sports, lá da Inglaterra, noticiou que o West Ham da Inglaterra, obviamente, tem a intenção de contratar o Gabigol. E parece que ele não é o único brasileiro na mira dos Hammers. Há também o interesse no Arthur Cabral, jogador ex-Palmeiras de Ceará, que hoje está jogando no futebol do Basel, da Suíça. Então, o Gabigol ou o Arthur Cabral, um desses dois, pode ser contratado. Estou conversando com o Júnior Pedroso, quem sabe durante o programa do Nicola, que começa daqui a pouquinho, às sete da noite, a gente já não traz mais novidades sobre isso. E a última do Flamengo, Hugo Moura, está a caminho do Atlético Paranense por empréstimo, o volante que estava no Lugano. E o Vitor Gabriel, centroavante, que não conseguiu brilhar na temporada passada, pelo time principal, está indo também por empréstimo para o Juventude. Bora fechar o vídeo para te atualizar sobre as coisas do Palmeiras. Palmeiras que havia prometido ou causado a expectativa no torcedor de um ano de muitas contratações, até por causa da chegada da Leila, mas, até esse momento, os reforços bem discretos. São três contratações. O goleiro Marcelo Lomba, que estava livre no mercado. O Palmeiras também fechou com o Mato Extra, volante do Los Angeles FC, time da Major League Soccer. E o último reforço, o Rafael Navarro, atacante que foi o artilheiro do Botafogo na Série B, estava livre do contrato e acabou fechando com o Palmeiras por quatro temporadas, prorrogável por mais um. Há uma série de outras expectativas e nomes sendo especulados. Já queria descartar alguns deles. Por exemplo, o Giovani Gonzalez. Cheguei a contar para vocês que o lateral direito, que pertence ao Penharol, estava perto do Verdão em dezembro, mas houve uma mudança no quadro. Hoje, mesmo fora do Penharol, ele já não tem mais contrato com o Penharol. A tendência é que o Giovani Gonzalez vá para o futebol europeu. O Palmeiras fez uma primeira oferta. Essa oferta ficou abaixo daquilo que o Giovani pedia e a tendência é que ele vá jogar no exterior. Outro atleta que foi consultado pelo Palmeiras, mas não houve acordo. Samir, zagueiro revelado no Flamengo, pertencia ao Udinese. É o zagueiro canhoto que o Abel tanto pede. O Palmeiras sondou, nem chegou a fazer proposta oficial. O Samir está se mudando da Udinese para o Watford. São times da mesma família. Udinese na Itália, o Watford na Inglaterra. Queria contar também sobre o Camisa 9. Vários nomes têm sido especulados, mas o Palmeiras tem esbarrado na incapacidade financeira ou na vontade da Leila de investir até uma certa quantidade. Ela não quer gastar muito mais do que poderia ou do que a gente imaginaria que ela gastasse. E nesse momento, o Palmeiras está prestes a se reapresentar com apenas esses três reforços que eu citei, bem distante daquele time ou daquele esquadrão que muita gente imaginava. Imagino que até o próprio Abel Ferreira presumisse, pretendesse chegar com um time mais forte. Enfim, ainda há tempo para buscar reforços. O Palmeiras estreia no Mundial de Clube somente no mês de fevereiro e tem até o fim do mês de janeiro para trazer os últimos reforços. Beleza? Assim que tiver qualquer novidade, volto para contar para vocês. Tem live, o programa do Nicola a partir das sete da noite ao vivo para a gente trazer mais novidades. Fechado? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal que é uma coisa toda. Abraço, tchau! 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 Tchau!